olá muito bem vindos ao meu canal hoje nós vamos fazer um pudim de panaria aquele pudim rostoso com caldas de caramelo embaixo sabe que ele também está chamado de torta suíça tá bom então eu te convido vem comigo olha você já aproveitou se inscreveu no meu canal deu aquele joinha compartilhe também com seus amigos é muito importante pra gente ah não esquece de acessar o sininho toda semana você vai receber uma nova notificação que a gente postou um vídeo novo tá bom vamos pra receita eu vou começar pela calda de caramelo tá certo eu vou te dar uma regra de uma calda de caramelo que você nunca mais vai errar que é 100% de açúcar e em cima do açúcar por exemplo se você colocar 200g de açúcar você vai colocar 40% de água então vambora pro fogão lá fazer essa calda que nunca mais você vai errar a sua calda de caramelo tá bom aqui olha eu já coloquei na minha panela 200g de açúcar tá você procura sempre fazendo a sua calda em alumínio mais grosso aqui como eu coloquei 200g de açúcar é 40% de água então eu vou colocar 80ml de água certo 4x28 então eu vou aquecer essa água porque quando eu for colocar aqui que meu açúcar derreter essa água não pode estar fria ela vai quente também tá bom então a gente vai dourar e essa essa outra caneca que eu vou colocar também para ferver que a gente vai colocar nosso pudim em banho marido tá bom e aí e aí e aí e aí e aí e aí então aqui chegou o ponto de guaraná aí eu coloquei a água quente que 80 ml de água quente aqui e a gente vai deixar todo esse açúcar derreter essa calda eu vou te mostrar aqui como que ela fica olha ela vai ficar isso aqui ó você pode guardar no ouvido no recipiente e usar quando você for fazer algum pudim em alguma coisa ela já está pronta a sua calda isso aqui eu vou deixar do lado para depois eu vou te mostrar como que a gente vai fazer tá bom aqui tá deixa eu dar mais uma mexidinha aqui nesse açúcar embaixo ó para derreter bem tá vamos lá para o pudim o pudim ele é bem rápido e fácil de se fazer tá bom vamos lá Carol fazer o nosso pudim aqui ó eu coloquei no meu liquidificador um litro de leite tá depois na descrição do vídeo você tem o título do vídeo você tem uma setinha bem pequenininha você clica ali em cima que ele abre embaixo toda a quantidade para você aqui eu coloquei o leite tá eu vou colocar somente gemas eu só quero gemas no meu pudim tá bom pudim aqui coco ralado é 50 gramas de coco ralado e 50 gramas de queijo parmesão mesmo tá eu coloquei pouco de repente se você quiser colocar um pouco mais de queijo parmesão você coloca mas eu gosto somente com 50 gramas que dá levemente o sabor do queijo a gente vai bater aqui você deixa bater uns 3 minutos e tira aqui eu tenho o açúcar açúcar e a farinha olha eu vou misturar esses dois ingredientes eu vou voltar aqui pro fogão a minha calda já tá pronta olha eu tirei olha que calda linda que ela fica tá eu vou pôr embaixo na descrição do vídeo a regrinha pra você da calda de açúcar tá bom aqui eu vou deixar ela separada um pouquinho olha aqui o açúcar com a farinha você mistura bem bem isso e vem aos poucos trazendo esse líquido ó e mexendo tá ó ó ó ó ó ó ó ó ó Aqui no nosso pudim já está batido E eu vou te dar uma outra dica A calda minha está quente A minha assadeira está fria Eu tenho que esquentar um pouco essa assadeira Para receber essa calda quente também Se eu colocar aqui, ela vai ficar craquelada Então para dar um resultado melhor Eu vou dar só uma aquecidinha nela Bem rapidinho A minha assadeira está quente A minha água também Que ela vai em banho e banho É tudo quente Olha Está vendo o barulhinho que está tudo quente Agora eu venho com o caramelo E despejo aqui Olha que coisa linda de caramelo Para que? Aí ele vai correr na minha assadeira certinho Tá? Olha Ele vai correr aqui certinho Eu não vou precisar ficar esticando muito ele Certo? Aqui O que a gente vai fazer agora? Colocar o nosso pudim para assar Depois eu te passo as medidas das assadeiras Tá? Aqui Colocar meu pudim para assar Esse pudim ele demora bem Ele demora quase uma hora Tá bom? E banho e maria O meu demorou bastante O meu forno Ele é elétrico Então ele demorou quase uma hora E você faz uma assadeira menor Para ele te dar altura Ele vai ficar mais bonito Depois eu vou te mostrar O meu pudim pronto Tá? Para ele me dar Alto Certo? Então eu vou levar para assar E eu vou te mostrar ele pronto Tá bom? Essa é a nossa torta suíça O nosso pudim de panarinha Maravilhoso Vou partir Vai partir Carol? Vamos partir então Olha Olha que delícia Olha que pedaço mais lindo Carol Ó Ó Eu fico apaixonada Vendo as coisas que eu faço Sabe? Assim que Que para você Né? Que está aí do outro lado Tudo estudado Muito bem estudado Para que você receba o melhor Admin na tua casa Nesse vídeo Tá bom? Ó Um grande Grande beijo Para você E até o nosso próximo vídeo